Fala galera, beleza? Galera, o vídeo de hoje eu vou mostrar aqui uma nova atualização da Venom. Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo. Tudo isso logo após a Veneta. Seja bem-vindo, esse é o canal Nason Crypto, canal voltado a airdrops e criptomoedas, canal também voltado a aplicativos que pagam. Galera, esse último trimestre aqui do ano está prometendo muito, galera. Muita informação, muito airdrops saindo, muitas atualizações, beleza? Então eu quero te mostrar aqui o airdrop que eu estou fazendo, que eu recomendo você fazer. Esse aqui, esse aqui, tá? Esse aqui também, beleza? Então são airdrops novos aqui que dá para você... E esse aqui também, galera, que dá para você estar fazendo. Caso você seja novo, esse vídeo, você está entrando pela primeira vez. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Você vem aqui em Playlist. Você vem aqui em Venom. Cadê? Você vem aqui em Venom. A Playlist da Venom. Ó. E você vai ter aqui o passo a passo de como você fazer airdrop. Não é isso? Ainda dá tempo? Cara, ainda dá tempo. Então corre. Porque uma hora não vai dar tempo. Então se você ficar procrastinando aí, não vai dar tempo. Então, corre que ainda dá tempo. Você põe aqui, ó. Em Vídeos. Tem uma Playlist aqui. Você consegue estar fazendo. Beleza? Sem mais delongas, vamos fazer a tarefa. Vamos aqui para a primeira tarefa. Ok? Você vem aqui no site. Está vendo? Aperta aqui em Flow. Você vai seguir eles no Twitter. Segue. Ok. Valicity. Só lembrando que essa tarefa aqui é a Valicity. Você dá aqui o check. Beleza? E agora você vai aqui. Em Buy. Ticket. Você aperta aqui. E vai abrir a próxima aba. E aqui você vai. É como se fosse uma compra que você vai fazer. Beleza? Só que vai ser em Tokens Test. Ok? Dá vendo. Você vem procurar aqui, ó. Aperta aqui do lado. E você rola para baixo. E aperta aqui em... Comprar. Então se você comprar. Você vai fazer um cadastro. Põe ali um... Seu nome. Põe um e-mail. Você vai fazer uma compra. É tipo se você estivesse comprando um serviço da Vena. Só lembrando que aqui você vai estar fazendo... Testando. Só com Tokens Test. Beleza? Aproveita. Já deixa o like aí para ajudar o canal, galera. Poucos canais aqui estão fazendo todas as tarefas da Vena. E eu vim trazer aqui para vocês. Beleza? Então se inscreve no canal. Ative as notificações. E já entra no nosso grupo lá do Telegram. Isso, galera. Agora a gente vai fazer a compra de fato. Ok? A gente vai conectar aqui em... Conectar. Wallets. É sempre bom a gente dar uma traduzida, né? Para saber o que a gente está fazendo. Você vai aqui em conectar a carteira. Extensão Vena. Chrome. Depois aqui você vai vir conectar na sua carteira para pagar a taxa de gás. Pode você fazer isso. Prontinho. Você vem aqui em bilhete de hora até lá. Você vai... Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É isso mesmo. Você vai... Você sempre traduz e depois volta para o idioma original. Que é para poder aí não acontecer nenhum bug. Beleza? E aí você vai esperar... É... Conectar aqui com a sua carteira. Se não conectar, você dá um refresh e faz novamente. Ok? Você bota a sua senha aqui. Ó. E você aguarda. Depois que você colocar a sua senha e dar a confirmação. Vai dar esse loop aqui, ó. No meu ficou dando esse loop infinito aqui. Beleza? O que eu fiz? Mesmo com o loop, eu voltei lá para o site. Estou voltando aqui. E eu vou fazer o mint. Beleza? Ó. Funcionou, ó. Mesmo sem terminar o loop lá. Ó. Agora a gente vai clamar a NFT. A gente vai confirmar aqui. Ok? E agora a gente vai clamar a nossa NFT. É só aguardar. E... Prontinho. Beleza? É isso aí, galera. Deixa o like. E agora nós vamos para a segunda tarefa. Beleza? Nossa segunda tarefa aqui. Ó. Olha aqui dentro da sua Venom Scan, né? Aqui o contrato que você mintou. Tudo incertinho. Ok? Agora nós vamos para a nossa segunda tarefa. Vou voltar aqui no site de novo. Essa primeira parte aqui você já sabe, né? Que é seguir e tal. E fazer o mint. Essa segunda parte aqui que é mais complicadinha. Que a gente vai fazer aqui, tá? Esse aplicativo aqui é um aplicativo meio sem noção, né? Mas a gente vai fazer. A gente vai conectar a nossa carteira nesse site. É bom você rever o vídeo várias vezes. Porque é algo meio sem sentido aqui, né? Você conectou. Botou para versão ao computador. Caso você esteja aqui de celular. Ok? Ó. Se você ver aqui em cima. Perto de... É bom você ler as regras, tá? Se você ver aqui perto de meu NFT. Eu vou botar aqui em floreste. São três áreas. Uma área azul. Uma área meia marronzinha. E uma área verde. Eu estou fazendo na área verde. Eu testei a azul e testei a outra meia marronzinha. Que é a deserto. Eu não consegui. Pelo que eu entendi, você vai aqui procurar. Imagens que suportam outras. Eu vou clicar aqui, ó. Você vai ver. Eu vou estar clicando. Estou conectando a minha carteira. Para cada área, né? Você vai ter que conectar a sua carteira. Você vai ver aqui, ó. Eu vou estar clicando. Eu vou estar clicando. Até que vai chegar uma que vai abrir. Vai pedir para abrir. Eu vou abrir e importar a minha. Pronto. Eu achei aqui em uma pintura. Teve uma área. E agora eu vou botar aqui Islamic Coin. E vou subir. É como se a minha NFT ficasse no lugar dessa outra. Que eu estou botando, beleza? Então, a minha imagem vai ficar em cima da outra. É como se eu estivesse trocando uma por outra. Eu tentei isso aqui várias vezes. Só agora eu estou conseguindo. Então, você tem que ter o trabalho aí e a paciência de estar procurando. Beleza? Então, eu vou botar aqui Islamic Coin. E o nosso link aqui. A gente vai botar IslamicCoin.oi. Ok. A gente vai confirmar aqui. A gente vai botar a nossa senha. A gente vai confirmar aqui. Confirma. Após o Confirme. Aí sim. Vai estar carregando uma imagem. Beleza? Após isso. Você vai... Pronto. Após isso. Terminou. Você já subiu a sua imagem. Você precisa subir pelo menos uma imagem. Ok? Aí você volta para o site. Vai fazer o check aqui. Viu? Tarefa concluída. A gente vai fazer o Mint aqui. Só lembrando, galera. Que não é tão simples assim, né? Você review o vídeo novamente. Você vai procurar até você achar. Infelizmente, é assim. Você vai procurar entre as três. Eu achei na verde. Tenta se você consegue na verde. Se você não conseguir na verde, tenta na azul ou na marrom. Então é isso aí, galera. NFT Clamada já aqui, ó. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa as notificações. Então, muito obrigado. Valeu. Falou. E fui.